Agora vamos direto para Paranaíba. A Santa Casa do município de Paranaíba receberá doação de 10 capacetes Elmo. Os capacetes serão doados para a ala respiratória do hospital, além de emprestar 4 respiradores. As informações com ela, a Thalita Matsushita. A Santa Casa de Paranaíba ganhará 10 capacetes Elmo, que serão doados pelo município para a ala respiratória do hospital. Além disso, haverá o empréstimo de 4 respiradores por parte da Secretaria de Saúde. O capacete é um equipamento de respiração assistida, não invasiva, com pressão positiva contínua nas vias aéreas. E foi desenvolvido por pesquisadores da Escola de Saúde Pública do Ceará para tratar pacientes que estão com a Covid-19. O equipamento é utilizado principalmente em pacientes que poderiam evoluir para um quadro mais grave da doença e uma possível intubação. Além da Covid, esse capacete também é indicado para pessoas que estejam com outras infecções respiratórias. Como a pneumonia, a asma e também bronquite. Ou, além disso, pacientes que estejam em risco de evoluir para uma insuficiência respiratória por conta de infecções nas vias aéreas. Sem a possibilidade de ampliação de leitos aqui no município, esta foi uma alternativa encontrada pelo município. Paranaíba chegou à marca de 2.890 casos positivos da Covid, sendo que o total de casos ativos é de 663, com 28 pessoas internadas na Santa Casa. Entre os hospitalizados, 10 estão na unidade de terapia intensiva e 18 na ala respiratória. 63 pacientes aguardam resultados de exames e a maioria cumprindo isolamento domiciliar em casa, totalizando 59 pessoas. 4 pessoas permanecem internadas, aguardando os resultados. A UTI segue com ocupação de 100%. Já o total de casos recuperados em Paranaíba é de 2.155.